Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Até o final de 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. 7 milhões de brasileiros sofrem de uma doença silenciosa ligada ao fumo. O comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalho. Vamos conhecer o trabalho do grupo Construindo Sonhos. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho de Márcio Rei. Hoje é sexta-feira, 17 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e com um dado preocupante. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos câncer de mama no Brasil. Outubro é mês de prevenção do câncer de mama, de lembrar de fazer o autoexame. É mês de cuidar da saúde. E para isso, nada melhor do que fazer atividades físicas. A caminhada sempre é um incentivo à saúde. Então, hoje se fala muito em doença, mas se fala pouco em esporte. Então, eu acho que é uma forma da gente participar, fazendo essa divulgação. Porque a gente tem tantos lugares bons de fazer uma caminhada com segurança. E as pessoas, às vezes, elas não têm esse conhecimento. Não têm essas informações. E aí, a gente ficou sabendo, recebemos um convite e estamos aqui participando. Cerca de 250 pessoas participaram da primeira caminhada para a conscientização do câncer de mama. Uma iniciativa para sensibilizar sobre a prevenção da doença. A Coordenação Estadual de Saúde da Mulher, a Diretoria de Políticas Públicas, junto com o Gabinete da Secretaria, pensaram em atividades que pudessem juntar as coisas. Então, a gente tem atividade nos hospitais para detecção precoce. A gente está discutindo com os municípios, campanhas municipais para trabalhar a promoção e prevenção. E a gente pensou em algo que pudesse mobilizar a população em geral. E aí, idealizamos a caminhada no Parque do Tinga, que é um parque belíssimo, num cenário maravilhoso, para que pudessem fazer esse link. Promoção, prevenção e detecção precoce. No ano passado, foram realizadas no Pará mais de 60 mil mamografias, o que impactou diretamente na redução do número de óbitos por causa do câncer de mama. Foram 12% a menos que em 2015. Ainda assim, o câncer de mama é a segunda principal causa de mortes de mulheres em todo o Brasil. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. O primeiro passo é o autocuidado. Autocuidado na alimentação, no sono, no estresse, nas relações positivas, relações boas de marido, de mulher, de família, de religião. Isso também é importante para a gente ter um bem-estar global. A saúde é um bem-estar global. Inclui também atividade física e, específico, para o câncer de mama. O autoexame, você palpar as mamas ou no banho, olhar na frente do espelho, ver se tem alguma alteração, alguma tumoração, alguma coloração diferente. E o mais específico é a mamografia de rastreamento. A mamografia que leva realmente à detecção precoce do câncer de mama, que quando diagnosticado logo no início, as chances de cura são mais de 90%. Praticar atividades físicas, fazer exames constantes e cuidar de si. Do Outubro Rosa é a lição que fica. Há uma campanha muito interna dos médicos, né? O médico incentiva essas pessoas a fazerem o seu exame pelo menos uma vez por ano, né? Então, a caminhada promovida pela CESPA é um grande incentivo, que é a primeira, né? Então, eu espero que tenha muitas outras que sejam mais participativas, né? Você viu que tem homens participando, então tem que apoiar a mulher também a fazer seu exame. Não dá para fazer de seis em seis meses, faz pelo menos uma vez por ano, né? Se cuidar, se amar, né? Porque quando a mulher se ama, ela se cuida. E agora vamos falar de outro dado preocupante, só que no Amapá, que registrou a segunda maior taxa de estupro contra a mulher do país em 2016. São 42,9 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. Em números absolutos, foram 385 notificações, 61 a mais que em 2015. Os dados estão no 11º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado na última segunda-feira. O Estado ficou atrás somente de Mato Grosso do Sul, com 54,4 ocorrências por 100 mil habitantes. De 2015 a 2016, houve um aumento de 16,5% em casos confirmados, mais de quatro vezes acima da média nacional, que foi de 3,5%. Segundo a lei federal, é considerado estupro, a conjunção carnal, os atos libidinosos e atentados violentos ao pudor. A Fundação de Vigilância de Saúde no Amazonas alerta sobre os aumentos de criadouros de Aedes aegypti durante o período chuvoso no Estado. Por conta da chegada do período chuvoso, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas alerta a população para o combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Entre 2016 e 2017, de acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Fundação de Vigilância de Saúde, houve uma redução significativa dos registros destas doenças. É necessário que a população redobre o cuidado em lugares que ajudam na proliferação das larvas no período chuvoso, para evitar o aumento dos criadores do mosquito na região. Nove países, entre eles o Brasil, estão qualificados para eliminar a hepatite C até 2030, segundo dados do Observatório Polares, que foi divulgado na última quarta-feira. Além do Brasil, Austrália, Egito, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Holanda e Catar estão entre os países que caminham rumo à eliminação da doença nos próximos anos. Segundo a ONG, esses países se comprometeram com a expansão de medicamentos de ação direta, aqueles que atuam diretamente na replicação do vírus, com uma taxa de cura que pode chegar a 98%. Esses medicamentos trouxeram a esperança de que a eliminação da hepatite seja uma possibilidade real. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugura polo de atendimento em Parintins no dia 27 de novembro. Com a nova sede, outros municípios vizinhos também serão atendidos, entre eles Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o atendimento oficial no polo de Parintins começa no dia 27 de novembro, no horário de 8 às 14 horas. Os defensores atuarão em diversas áreas, entre elas a vara da família, da infância, da juventude, na vara cível, criminal e do consumidor. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 7 milhões de brasileiros sofrem de uma doença silenciosa ligada ao fumo. Os sintomas passam despercebidos e estima-se que 80% dos afetados não saibam a existência da doença. A doença pulmonar obstrutiva crônica é caracterizada por uma redução persistente do fluxo de ar. Ela piora com o tempo e pode se agravar a ponto de levar a óbito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos fumantes têm a doença. A exposição a outros tipos de fumaça também é uma causa. Quem trabalha com fornos de lenha em pizzarias ou carvoarias também corre o risco. Do total de vítimas, 13,6% são adultos com mais de 35 anos e residentes na América Latina. No Brasil, estima-se que 7 milhões de pessoas tenham a doença. Porém, somente 12% dos pacientes são diagnosticados. A doença pulmonar obstrutiva crônica evolui de forma lenta e normalmente só se torna visível a partir dos 40 ou 50 anos. Os sintomas mais frequentes são a dificuldade para respirar, a tosse crônica e a produção de fleumas. E agora vamos falar de economia. Os aposentados com valores nas contas do PIS-PASEP, na Caixa e no Banco do Brasil, podem sacar a partir de hoje. É a segunda etapa do calendário de pagamento. Os pagamentos começaram em outubro. Na primeira fase, homens e mulheres com mais de 70 anos foram beneficiados. Para aqueles que ainda não sacaram, não há data limite para retirar o dinheiro. Os recursos continuarão, no fundo, à disposição dos correntistas. Segundo os bancos, se a pessoa não puder comparecer à agência por motivo de saúde, por exemplo, o saque poderá feito por procuração. O estado do Acre tem o menor número de mortes no trânsito comparado a outros estados brasileiros. Foi o que apontou uma pesquisa de uma empresa de bebidas. Segundo a pesquisa de 2015, divulgada esta semana, o Acre foi o estado com o menor número de óbitos no trânsito, ficando em segundo lugar em comparação a outros estados brasileiros. Os caminhões e os ônibus são responsáveis pelos óbitos no trânsito. As principais vítimas em acidente são os motociclistas, os pedestres e os motoristas. Os dados levantados são 14% menores em relação ao ano de 2014. Foram apenas 115 mortes registradas nas vias acrianas. Número considerado baixo em comparação às outras regiões do país. O Acre fica atrás somente de outro estado da região norte, o Amapá, com apenas 93 vítimas registradas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, o Comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalho. Vamos conhecer o trabalho do grupo Construindo Sonhos. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho de Márcio Rei. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de comércio e trabalho. O Comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalho, alguns deles nas lojas do comércio aqui da capital paraense. Uma oportunidade para quem está buscando recolocação profissional em meio à crise econômica. Conseguir uma oportunidade de trabalho no período de fim de ano tem sido o objetivo de muitos brasileiros. Sim, já estava procurando há muito tempo. Desde fevereiro do ano passado eu comecei a procurar já. Desse ano não, fevereiro desse ano eu já comecei a procurar. Aí, mas foi tentando, tentando até que a oportunidade pintou. Ao todo, 4 mil vagas devem ser abertas no setor do comércio este ano na Grande Belém. O período de contratação são os últimos três meses deste ano. A expectativa é de aquecimento na economia com as compras de fim de ano. A expectativa de contratação para o final do ano não é muito boa como nos anos anteriores. Infelizmente, de janeiro de 2015 a julho de 2017, nós tivemos um fechamento de 1.200 lojas no município de Belém. Isso fez com que a oferta de vagas para este ano seja menor. Nós estamos ofertando 3 mil vagas, que significa 40% menos do que ofertamos em 2016, que foram 5 mil vagas, e 50% menos do que ofertamos em 2015, que foram 6 mil vagas. No Pará, cerca de 40% da força de trabalho ganha até um salário mínimo mensalmente. Segundo o Diese, com as altas taxas de juros e com pouco valor de compra, o consumidor paraense deve utilizar a parcela do 13º para pagar dívidas. Tradicionalmente, essa parcela, a última parcela, é paga na semana do Natal. E para isso as lojas estão preparadas. Nós fizemos um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores para que esse expediente seja aumentado do dia 20 até o dia 23 para poder efetivamente atender. As lojas estão preparadas, estão cheias de promoções e a oportunidade é que o consumidor aproveite com dinheiro na mão. Quem tem dinheiro na mão tem sempre chance de fazer bons negócios, comprar e atender a sua expectativa. Muitos trabalhadores querem ter uma chance a mais como a efetivação no quadro de funcionários. Sim, eu espero sim. Estou dando tudo de mim, tudo de mim mesmo para que eu possa passar no meu teste de oportunidade para que eu agarre cunhas e dentes, entendeu? Eu estou muito confiante, estou muito confiante na minha oportunidade. Oportunidade que gera esperança para quem busca um emprego. Dois fatores que são determinantes. A pessoa tem que ter simpatia, porque no varejo é um relacionamento pessoal interpessoa, então a dicção, a forma de falar, a alegria, a vontade de atender é fundamental e também o conhecimento de técnicas de venda, que é fundamental para quem quer ganhar uma vaga. Se essa vaga for de vendedor, ou seja, for de frente de loja, que a pessoa consiga fazer um curso, ver na internet, ler em livros, procurar no jornal, técnicas de venda. Isso ajuda no desempenho. E vai fazer com que no final dessa experiência, que é lá no mês de janeiro, o empresário opte por trocar o contrato dele de temporário para permanente. E duas razões acontecem. Uma, se o desempenho da pessoa que foi contratada como temporário é melhor do que o que já está na equipe de trabalho e aí, claro, o empresário vai trocar. Ou se o empresário verifica que a sua empresa funciona melhor com uma equipe maior do que com a equipe menor e aí ele cria essa vaga e ela deixa de ser temporária e passa a ser permanente. A cidade de São Luís, capital do Maranhão, passa a contar com o funcionamento da Delegacia da Mulher 24 horas. A medida foi informada durante uma audiência pública e visa ser uma ferramenta contra o aumento de casos de feminicídios registrados em todo o Maranhão. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, as delegacias do Maranhão já estão realizando plantons 24 horas por dia. O funcionamento em tempo integral é uma forma de facilitar as denúncias contra agressores em horários em que ocorre mais violência. Este ano, no Maranhão, cerca de 30 casos de feminicídios foram registrados. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Cerca de 1 milhão e 300 mil paraenses vivem em situação de extrema pobreza. Uma realidade que está longe de ser transformada, mas que pode ser modificada com pequenas atitudes. A partir de hoje, a TV Nazaré divulgará iniciativas que têm este propósito, o de ajudar as pessoas a saírem da pobreza. Hoje vamos conhecer o projeto Costurando Sonhos. Esse é o som de um sonho se realizando. Na máquina de costura, essas mulheres encontraram um caminho para transformar suas realidades. O projeto ajuda muitas pessoas a construir um sonho, realmente, porque é costurando o sonho. Então, aprendendo, você vai ter como realizar seus sonhos. E ajudar também na renda da sua família. É o Costurando Sonhos. Projeto da Cáritas Belém, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananideua. O projeto surgiu durante as visitas domiciliares, que nós realizamos aqui no núcleo da Cáritas Belém, que fica aqui localizado na paróquia, onde são atendidas 200 famílias, no qual todos os meses nós realizamos essas visitas para identificar se realmente a família ainda está no perfil, aqui do projeto da Cáritas. Então, muitos, graças a Deus, têm avançado e muitos nós identificamos que não estavam capacitados para nenhuma profissão. E nós perguntamos a elas qual seria a capacitação, então elas sugeriram que seria o curso de corte e costura. Então, nós identificamos, montamos o projeto e levamos a Cáritas Belém, a Cáritas encaminhou o projeto ao base. Graças a Deus foi aprovado. Nós estamos com o projeto há seis meses, vamos concluir. E tenho a certeza que ao término do projeto, muitas mulheres que aqui estão, chefes de famílias, vão ter uma profissão. Ana Paula está desempregada há mais de três anos. Ela é a única responsável pelo sustento das duas filhas. O que ela buscava era a oportunidade. Não tinha perspectiva nenhuma e o mercado de trabalho hoje, se você não tem qualificação profissional, não tem como você ser inserida. O curso é uma oportunidade de capacitação. Aqui, 30 mulheres descobrem o novo ofício. Durante seis meses, elas se dedicam ao corte e à costura, mostrando que com força de vontade e de retalho a retalho, é possível costurar sonhos. Eu sempre gostei de costurar, mas não tinha oportunidade de fazer o curso e sempre fazia costura com agulha de mão mesmo em casa. Foi um sonho de criança, no caso, eu fazia roupas para minhas bonecas e hoje eu faço para as minhas duas bonecas que eu tenho em casa. O sonho de Ana Paula e dessas 29 mulheres é possível pelo trabalho desenvolvido por uma instituição que é especialista em transformar e ajudar. A Caritas. A Caritas, como instituição de ajuda humanitária, ela busca sempre ir de encontro à necessidade dos irmãos. É uma preocupação da igreja, como mãe, de ver os seus filhos cada vez melhor. A Caritas tem no seu lema o amor resgatando a dignidade humana e todos os nossos projetos visam exatamente isso. É importante saber, dizer que este projeto veio da necessidade identificada pelo núcleo da Caritas na paróquia. Levaram o nosso conhecimento, né, através do par, o cu, então a realidade está sendo mudada aqui. Todo trabalho é desempenhado em parceria com a paróquia Nossa Senhora das Graças. A ação social da igreja, ela tem esse objetivo, né, não só dar o peixe, mas ensinar também a pescar, né, no caso aqui é costurar, costurando sonhos. Na reta final do curso, as novas costureiras estão ficando profissionais. O resultado está vindo aos poucos. Inclusive, umas vizinhas já me encomendaram algumas roupas, graças a Deus, e é o curso, né, eu já consegui, já entreguei as encomendas que elas me fizeram. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano está oferecendo vagas de trabalho para Belém. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, os candidatos devem comprovar experiência e qualificação para o cargo pretendido. Os currículos devem ser enviados até o dia 20 de dezembro por e-mail. Entre as vagas estão analista de contabilidade, analista de departamento de pessoal, almoxarifado, entre outros. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, o final de semana deve ser de muito calor e tempo abafado, sem previsão de chuvas. Os termômetros variam entre 24 e 34 graus. Em Salinópolis, Nordeste e Paraense, a previsão é de tempo estável para todo o final de semana. O sol aparece entre nuvens, mas nada que provoque chuvas. Os termômetros variam entre 26 e 31 graus. Já em São Miguel do Guamá, Nordeste e Paraense, o tempo se mantém estável em todo o final de semana. Os meteorologistas alertam para o forte calor. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. Neste sábado será realizado o passeio ciclístico pedalando pela vida. O evento marca a abertura da semana do doador de sangue realizado pelo Emopa como forma de agradecimento àqueles que disponibilizam um pouco do seu tempo para doar sangue e salvar vidas. A programação especial segue até o dia 25 de novembro, data em que é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. A expectativa é de 400 coletas de sangue por dia de evento. O Pedalando pela Vida tem cúnio beneficente e o objetivo de mobilizar a sociedade para a importância da doação de sangue como um ato de cidadania. A estimativa de participação é de mil pessoas. O percurso do passeio será de 11,5 km e vai percorrer as seguintes ruas. Na largada, Rua dos Caripunas, Travessa Padre Utíquio, Rua João Diogo, Avenida 16 de Novembro, Rua Veiga Cabral, Portal da Amazônia, Rua dos Mundurucus, Avenida Alcindo Cacela, Travessa Padre Utíquio, Rua dos Caripunas, ao lado do Emopa, chegando. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, abre novas vagas para cursos de educação à distância em Manaus. Os cursos oferecidos são assistente administrativo, inglês e espanhol básico, língua brasileira de sinais, a libras e recepcionista. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, a pré-matrícula deverá ser feita por meio de uma ficha cadastral e depois ser enviada por e-mail. Os candidatos devem ter no mínimo 15 anos, ter o ensino fundamental completo e ter também acesso à internet. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Neste sábado, o Grupo Coco Zambê se apresenta no palco do Sesc Boulevard com o show, na Pisada dos Cocos. A apresentação é gratuita e tem início às 18h. Neste sábado e domingo, o Casarão dos Bonecos recebe o espetáculo As Mandiocas Mulheres Raiz. O espetáculo de dança é resultado do Prêmio de Produção e Difusão Artística 2017 da Fundação Cultural do Estado do Pará. A programação tem início às 5h30 da tarde, com entrada franca. O coletivo de teatro Maieutica apresenta, neste final de semana, a peça O Vestido de Noiva, inspirado na obra de Nelson Rodrigues. O espetáculo é dirigido pela atriz Patrícia Grigoleto. As apresentações acontecem no Instituto Marina Benarroz, na Avenida Almirante Tamandaré, 709, bairro da Campina, sempre a partir das 8h da noite. Os ingressos podem ser adquiridos no local. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho de Márcio Rei. O cantor e compositor paraense faz sucesso com interpretações de Brega e Carimbó. Ele conversou com Priscila Pineiro. E no bate-papo musical de hoje, nós vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor paraense Márcio Rei. O Márcio é daqui de Belém mesmo, nascido em Belém e agora começou a fazer sucesso na internet com canções de Carimbó e diversos ritmos paraenses. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Conta um pouquinho pra gente como foi que você iniciou sua carreira musical. Pois é, satisfação é toda minha de estar aqui na emissora, prestando essa reportagem. E eu comecei compondo na década de 80, em 1987, eu fiz minha primeira composição, né? De O Ritmo Brega, né? O nosso ritmo bem paraense. E depois vieram surgindo outras composições, fui acompanhando o crescimento musical com a rocha, né? E esse ano surgiu a ideia de fazer um Carimbó, devido a avalanche que o Carimbó deu, né? Com outros profissionais. E eu acabei fazendo o Carimbó, que é o Urubu Malandro, né? Que entre os amigos foi muito bem recebido, né? Foi um sucesso entre os amigos. E acabou aparecendo, acabou fazendo sucesso e acabou me surpreendendo na verdade, né? O clipe é um sucesso aqui do Márcio. Márcio, quais são os seus projetos futuros? Bem, o meu primeiro projeto, ele está concluído, né? Que foi o CD. Gravei meu primeiro CD, tem meu primeiro trabalho já na mídia, né? Que é o Márcio Rei, o Rei Romântico, né? E o título do meu CD é Tô Bem Aqui, né? Me sinto muito bem aqui, né? É um CD com 10 composições, sendo 7 de minha autoria, né? E por último, o Carimbó, que é o Urubu Malandro, que está no mesmo CD, né? E o projeto daqui pra frente, a gente espera o sucesso, né? Espero ser muito bem recebido pela comunidade paraense, né? Espero que ele venha expandir pelo Brasil e que a nossa cultura seja mostrada por todo o Brasil, né? E mais uma vez reconhecida, que mais do que já é, né? É uma forma também de mostrar o ritmo, né? A força do ritmo é o Carimbó, não é isso, Márcio? Também, né? O Carimbó aqui é muito bom, é uma cultura muito bonita, o Carimbó, né? Eu acredito que seja o som do Pará, realmente, né? Temos cantores aí profissionais maravilhosos que cantam muito bem o Carimbó, né? E eu me sinto até muito elogiado, porque muita gente parou comigo e disse Você canta muito bem o Carimbó, entendeu? E isso me deixou bem. Você não dança bem o Carimbó, mas se você canta bem o Carimbó, você canta, né? E isso me deixou muito feliz, porque eu não esperava que viesse esse reconhecimento do Carimbó, entendeu? E sim dos meus bregas românticos, né? Dos meus arrochas românticos, que eu achei que fosse aparecer mais e o Urubu Malandro me surpreendeu, entendeu? E se você gostou do trabalho do Márcio Rei e quer encontrar ele pelas redes sociais ou por telefone, ele vai passar os contatos. Márcio, qual o contato que a gente pode te encontrar? Meu contato pelo telefone é o 981 15 6839 e tenho também o 987 19 3736, que é o meu WhatsApp, né? Tenho o Instagram, Márcio Rei, e tem meu Facebook, que é o Márcio Rei, o Rei Romântico, né? E o meu vídeo no YouTube, aí o meu endereço no YouTube, que também é Márcio Rei, o Rei Romântico. Márcio, obrigado pela sua participação. A gente deseja sucesso na sua carreira e no lançamento do seu CD. Bem, o agradecimento é todo meu, né? De, como profissional, estou concluindo minha primeira entrevista oficial, né? E fico muito feliz em ser pela TV Nazaré, que é uma TV da região, uma TV paraense, uma TV nossa, né? E o nome Nazaré, ele é muito forte, porque representa realmente o nosso estado, né? Nossa Padroeira, e eu sou belenense, descendente de Marajoara, né? Filho de Marajoara. E a minha família é totalmente catódica, totalmente ligada ao Sírio de Nazaré. E isso, para mim, me deixa muito feliz, é muito gratificante, entende? E eu tenho certeza, e comecei bem com a TV Nazaré, e que tenhamos outras e outras oportunidades. E o Nazaré Notícias de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá!